Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir o vestibular do CBMER de 2021, prova para soldado temporário, questão 25, e essa daí diz o seguinte. Para que o sistema linear da figura abaixo seja determinado, é necessário que tenha em a seguinte condição. Então, ele depois colocou o seu sistema, eu já escrevi ele aqui em forma de matriz, para que o M seja determinado, para que esse sistema seja determinado, esse determinante aqui tem que ser diferente de zero. E qual é esse determinante? 3 menos 1 e M, está aqui na primeira linha. 1, 1 e 4, está aqui na segunda linha e assim por diante. Não, só falta a terceira, não custa eu mostrar ela para vocês. Menos 2, 4 e menos 1. Legal? Então, quem está acostumado aqui a comprar um canal, sabe que eu gosto de fazer a regra de sair estrela. Então, a parte positiva vai ficar aqui, diagonal principal. Então, 3 vezes 1 vezes menos 1, isso aí vai dar menos 3. Aí, você completa a estrela de Davi aqui, 1 vezes 4 vezes M, 4M, o primeiro triângulo da estrela de Davi. E o segundo triângulo da estrela de Davi vai estar aqui. Então, 2 vezes 1 é 2, vezes 4 dá 8, menos com menos mais, então 8. Então, isso daí é a parte positiva dela, né? Bem, vamos fazer a parte negativa menos o que a gente colocar aqui, ó. Tudo isso aí vai ter que ser diferente de zero. Legal? Vou apagar a parte positiva para não ficar muito embolado, combinado? Então, vou fazer agora só com a parte negativa aí para ficar bonitinho. Então, ó, diagonal secundária, menos 2M, 4 e 4,16 com 3,48. Finalmente, 1, 1 e 1, isso aí vai dar 1 mesmo, positivo porque menos com menos na multiplicação vai dar mais. E isso tem que ser diferente de zero. Então, como é que vai ficar com a conta, ó, 4M, não, deixa eu fazer devagarinho, não dá problema, ó, 4M, mais 5, enxergar aqui, ó, vamos trocar o sinal de todo mundo, ó, 2M, aqui dentro, 49, só que negativo, então menos 49, tudo isso aí tem que ser diferente de zero. Quem tem M para um lado, quem não tem M para o outro, então vai ficar 6M, tem que ser diferente de, menos 49 mais 5 vai dar menos 44, passando para o outro lado, mais 44. Todo mundo é dividido por 2, fazendo com que 3M seja diferente de 22, divide todo mundo por 3, então você tem M, tem que ser diferente de 22, dividido por 3. É isso, vai lá, marca a letra A de Anarquia, peço desculpas para vocês, porque a imagem que eu consegui já estava com o gabarito marcado aí, eu tentei apagar, mas ficou pior do que estava, né, então, me perdoe por essa falha, porém, mais importante que você saber o gabarito é saber como foi feita a conta. É isso, aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar, e não mais, aquele enorme abraço.